Tenor, quero estar ao pé da cruz. Adore ao Senhor com a tua alma. Ele é digno, Ele é merecedor. Quer estar ao pé da cruz? De onde rica a fonte? Corre fraca, saluda. Do calvário monte. Sino a cruz, Sino a cruz, sempre me gloria. Enfim vou descansar, salvo além do rio. Adore ao pé da cruz. Graça eterna, chome. Mato o dia da estrela além. Raios céus, mandou-me. Sino a cruz, Sino a cruz, sempre me gloria. Enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus meu Deus. Queiras recordar-me. Dela sombra, salvador. Queiras abrigar-me. Sino a cruz, Sino a cruz, sempre me gloria. Sino a cruz, sempre me gloria. Pois a terra santa irei, salvo além do rio Se na cruz, se na cruz, sempre de glória Enfim vou descansar, salvo além do rio